Família. Como está a sua família? Como estão os seus relacionamentos familiares? Nós vemos dias altamente desafiadores para a família. A família tem sido questionada em muitos ambientes da nossa sociedade. É tempo de nós nos levantarmos e defendermos a família e gerarmos bons frutos através das nossas famílias. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo no dia de hoje. O texto base para a nossa conversa está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 29, versículo de número 18, que diz bem assim, onde não há visão, em algumas traduções, onde não há profecias, onde não há visão, o povo perece. Se nós pudéssemos reduzir um pouco essa visão de povo, que é uma visão tão grande, para um conceito um pouco menor, para a família, onde não há visão, a família perece. O que é essa visão? A visão é quando nós temos bem definidos os objetivos espirituais a respeito da nossa família. O que eu quero dentro de uma visão divina, daquilo que eu aprendi com a palavra de Deus, com a Bíblia? O que eu quero com a minha família? Quais são os meus objetivos através do casamento? Por que eu quero gerar filhos? Quais são esses objetivos? Você sabe quais são. Como mantê-los de pé? Quando nós temos uma visão espiritual clara, as coisas ficam mais fáceis, porque nós permitimos que o amor, ele adentre. Existe um teórico francês, o Antoine, que ele diz que amar não é simplesmente um olhar para o outro, mas amar é olhar juntos para uma mesma direção. Será que a tua visão de família está aliada com o teu cônjuge, com os teus filhos, você que é jovem, com os teus pais? Quando nós temos uma visão espiritual aliada entre todos aqueles que fazem parte da família, em primeiro lugar, nós mantemos o nosso foco nessa visão. O foco não sou eu, não é o meu cônjuge, não são os filhos. O foco é a família e todos lutam em prol da família. Em segundo lugar, nós encontramos um propósito para enfrentarmos os desafios e suportarmos as dores e as dificuldades em manter uma família de pé. Em Hebreus, no capítulo de número 12, 2, diz a respeito de Cristo assim, Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E em terceiro lugar, quando nós temos uma visão espiritual a respeito de família, nós aprendemos a transformar a nossa família, o nosso lar, no reino de Deus nesta terra. Você faz o culto no lar, você ora pela tua família, você derrama ali perdão e edifica um ambiente para que o amor esteja. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.